Música 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 Da aí galera Vamo aqui Aqui o bopso Mais um vídeo Ali está o Jogernalto Eu vou matar ele pra vocês verem como Se mata o Jogernalto Ops Ops Não o Jogernalto Ai uma tosse Isso mata o Jogernalto galera Isso aí, é a terraça Eu tava procurando Aí sem querer eu encontrei ele Ele foi lá e começou a me atacar Aí eu pensei, vou fazer um vídeo pra galera agora Eu já dei uma passeadinha Pra mapa, peguei um pouco de madeira Que é o essencial, vamos fazer nossa casa Ali na frente, nossa tá um pouco Eu não sei porque Mas vamos fazer nossa casa Aqui Foi só uma casa temporária Eu vou começar a explorar Por causa que tem vários lugares mais interessantes Parece dar uma olhada né Deixa eu entrar aqui dentro Não dá pra entrar pra fora né galera Beleza Beleza E a E a O que que eu vou fazer agora Agora eu vou fazer Eu vou guardar essas coisas aqui no baú Eu tô com uma tosse galera Nossa Guardar isso A minha cama fica aqui também Minha cama Vou fazer um negócio especial pra minha cama aqui Puts Uma travada É por causa que eu tô em contato com meus amigos aqui Que eu tinha feito um vídeo aí online Puts Puts A interferência tá boa nessa série hein Deixa eu fazer a porta Nossa porta Nossa porta E nosso ponto né Ops É Casinha Olha essa cor aí mesmo Olha essa cor aí mesmo Beleza Hum Melhor eu trocar a cor Ou a interferência do celular Que tá aqui do lado Pronto Tira aí Deixa eu apertar aqui M né Waypoints Casinha Deixa eu trocar a cor Vou fazer uma cor mais grande Deu Rosa Bem lindo Preciso de nível 6 Nível 3 né Eu vou fazer umas Deixar umas Parece que já tá pronto Vou colocar isso Então não Eu não vou colocar isso não Vou colocar isso Nossa Preciso Beleza O que que eu vou colocar agora Eu vou colocar É Eu vou fazer Mais umas duas espadas Porque eu vou matar uns Jaggernautas aí galera Vou lá encher eles de porrada Tem um ali Eu vou ali matar ele Pra trocar eles como Matos Jaggernautas O que você tem que fazer? Pega essa stone E cai na porrada Mata Morre 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 Ele não dropa só ferro Ele também dropa umas armaduras muito 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 fortes Mas ele não tá dropando esse Esse pé no saco Não tá dropando as armaduras lá Mas são as armaduras de Níveis muito muito altos né Depois do episódio Vou fazer mais um Depois vou dar uma 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 Entrada muito assim Passar muito pra frente Pra vocês já verem né Mas vai jogar bastante Ok Deixa eu voltar pra minha casinha Eu tô achando esse mod muito muito legal galera Gostei muito desse mod Muito legal Eu aposto de todos abaixarem eles Se quiserem Bem Tem que colocar uma ladeira pra queimar agora né Ops Bem Tá bom de carne O que que eu vou fazer? Agora vai anoitecer né Deixa eu ver se eu não tenho um pouco de carvão Paca Eu acho que não galera Eu queria achar uma dungeon E eu achei uma dungeon Eu vou lá naquela dungeon Mostrar pra vocês Como é a dungeon Desse Desse Incrível mod né Que é muito legal Eu acho que eu vou ter que subir Que fazer uma escadinha né Agora eu peguei o hábito de falar Que tudo que eu Que eu faço assim Ah vou fazer um Um trabalho Vou falar que daqui tá um trabalho Tô muito viciado em Minecraft Opa achei carvão Tá tem carvão ali Carvão foi mais fácil pra achar né Mas primeiro eu vou passar na dungeon Mostrar pra vocês Como essa é Como são as dungeons né E como invoca o maldito O titã O titã Ele dá uma roupa Extremamente forte galera Uma roupa extremamente muito forte Bem eu achei que isso aqui Era uma dungeon E é Opa 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 Tem que ter muita sorte Tem que ter muita sorte Tem que ter a sorte de não cair de novo Porque se eu cair outra dessa eu já era Deu uma carninha Isso Opa Calça E essa coisa aqui é muito forte Tem nível Não não tem nível Posso botar? Isso Botar um ponto Coraçãozinho Deu Quando você tá colocando o ponto aqui Na Na espadinha Da ataque Aqui na Na vida Um coração Aqui ele diminui o dano Seria armadura normal né Aqui a sua potência de ataque Quanto maior isso aqui Mais forte você é Seria todos isso aqui Somados Fazer um todo E essa aqui Essa picareta Essa força de mina De minagem Não minagem Somente Minagem Minagem Que tanto faz Não é Não só minar Pedras Mas minar tipo É Isso aqui também É Areia Terra Tudo tipo Que você quebra blocos É adicionado né Eu vou lá pegar um pouco de carvão Que eu tô precisando bastante de carvão Agora que eu não peguei né Depois eu vou Entrar ali Nessa dungeon Que ali tem uns itens legais né Eu espero que tenha E onde é que tá aquela merda do carvão Achei Vou pegar esse carvão Que carvão que eu mais preciso Preciso fazer tochas também Pra vocês verem Se um dia eu entrar em alguma coisa Nesse mod eu acho que eu não vou Começar a cavar minas né Igual no Extra 4F Eu vou começar a matar monstros Matar 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 Não matar Não parar mais Pra mim conseguir os benditos Pontos né Vou passar mais 5 minutinhos de vídeo Pra não ficar vídeos longos Ai droga Tá bom Beleza Agora vocês vão ver Como é que se faz o negócio Deixa eu pegar isso aqui Tomara que não tenha bichos aqui dentro Isso graças a Deus não tem Olha Olha Você tem muito canelis dentro dessas dungeons Vale muito a pena Também tem esse aqui Que é o End of Titan É a Hand Seria a mão do titã né Ok O que que você faz Você vem com ele e fica com o botão direito Nessa esfera Ela é inquebrável Acho que até com diamante Não dá pra quebrar ela Aí você coloca e vai nascer esse monstro Ele é inofensivo se você atacar ele Se você não atacar ele Se você fazer coisinhas erradas e atacá-lo Ele vai vir com bomba Ele é muito muito forte galera Não se metam com ele hein Você tem que ter um nível grande Praticamente pra Pra dar Pra tentar alguma coisa com ele Tem uns itens fortes né Droga Esse bicho aqui Ele é muito Ele é muito chatinho de matar Ele droga umas calças boas Umas armaduras boas né É Ele também é interessante Tá bom O que era isso Eu só queria mostrar Isso pra vocês né Cuidado com o Enderman ali Beleza Vamos continuar nossa rota Tem um Jogernalto Uma ovelha Outro Jogernalto Zumbi É melhor pra caçar a espada na mão né Vamos precaver né Tá bom beleza Minha casinha está pra cá O Jogernalto já está me seguindo Eu não quero papo contigo O Jogernalto já vai embora Ele um Me atacou né Eu devo pro coração a mais Porque quando eu coloco o Pitfine Opa Tem Corium ali Deixa eu matar esse Maldito zumbi Morre zumbi Morre morre Isso Se Você entrar ali Aqui ó Eu Eu tô interessante Quando eu fico limpo Minha voz fica muito fina né Eu vou começar o microfone com uma merda mesmo Tá bom Eu tenho que descer aqui Porque eu preciso Pegar esse Corium Que tá aqui né Deixa eu descer aqui Abrir uma passagem Outra aqui Outra aqui Outra aqui Beleza Dá pra cá Mas a comida dele é meio inútil né Galera Eu peço assim humildemente pra vocês Pra vocês gostarem dos meus vídeos Deixa eu botar uma tocha Vou botar isso aqui pra queimar Vai dar uma luzinha Eu peço que Humildemente com essa minha roupa ridícula Pra vocês que Sei lá né Que vocês favoritem meus vídeos É Falem pros seus amigos Meu canal Por favor Porque eu tô precisando assim De muita ajuda Porque meu canal não está como eu queria né Ele não está subindo muito né E eu queria que vocês me ajudassem aí Eu gostaria muito E quem me ajudar Pode botar o nome aí Que eu vou fazer um vídeo juntos Qualquer coisa aí Eu quero que meu canal Eu quero que vocês também gostem né Que seja um trabalho divertido para nós Ok Tenho Tenho isso aqui Tenho quatro desses Acho que não dá pra fazer o que eu preciso Tenho cinco desses Acho que não dá né Não sei Não dá Ok O que eu vou queimar com isso Eu vou queimar Tem mais nada pra queimar Tá bom Deixa eu pegar uma tocha então de carvão Deixa eu botar aqui Aqui Uma tochinha Tá bom Quatro tochinhas né Quatro De pra ver só Um aqui Tá bom Quarto Isso aqui é Life Reaper galera Ele é muito Isso aqui é dez de ataque Nossa Ele é muito 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 forte galera Ele é combate com a competição tensa ou é tinta Ele é ótimo esse Life Reaper Mas tipo A dualidade dele é seis Ele é praticamente Dá um ataque Em monstros Ataque em monstros É Ele gasta muito Se você tentar quebrar alguma coisa com ele Ele não vai fazer diferença nenhuma né Mas olha só o ataque nesse jornal Você mata ele aqui ó Ó Aqui ó Ali galera Já quebrou Ele é muito fraco assim de durabilidade né De durabilidade Mas pra ataque ele é muito bom Então Pra enfrentar chevões Você pega uns cinco esses E usa todos depois Começa a usar sua espada Eu sempre É Mando as pessoas usarem de Corium Desse Pra cima né Como eu Não de Terrium Terrium Pra cima Porque tem que tomar cuidado Que esses bichos aí são muito São bem traiçoeiros Pra matar né Bem O que eu preciso aqui Pra fazer o que eu quero Não dá pra fazer com esse cobalt Preciso de mais E mais E mais E mais Merda Ok deixa eu dar uma Primeiro vou dormir né galera Beleza Dorme 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 Nossa negócio rosa aqui Lol Beleza Vamos dar uma passeada Olha lá o zumbi Zumbi Aquele zumbi ali ele dropa uma espada Muito muito boa Mas é difícil ver essa espada galera É muito difícil conseguir essa espada A espada é praga Aquele esqueleto não Não se Ele é gigante né Não se iludam pelo tamanho dele Porque ele não dropa nada De interessante Só uso E é muito fácil Tem esse creeper Todo mundo o conhece né Creeper Eu sempre achei o creeper bonito né Não sei se as pessoas concordam comigo Beleza Vamos ver aqui um minimap Eu quero voltar uma dungeon Mas eu não sei se vai ter dungeons para cá Mais carvão ali Preciso de mais carvão Vem aqui carvãozinho Vem pra mim Putz Só isso de carvão Opa Tem uma mina ou um buraco só isso aí Acho que só um buraco Um buraco inútil Um buraco inútil Ah tá aquela merda que eu tava falando Só um esqueleto Um esqueleto Não não é um esqueleto Esqueleto Seu bobo Morre Beleza Opa Mais carvão Carvão tá precisando bastante Então eu vou ficar catando ele direto Beleza Então ele tá falando Será que tem uma armadilha aqui não Acho que não Beleza Bastante carvão Tô precisando de bastante carvão né Pra vocês verem né Fazer bastante tocha 14 carvão Eu preciso de mais Um cobalt Você acha esses cobalt Sei lá Ou você acha eles em dungeons Ou quebrando Ou minando muito Pra achar Porque esses bichos não são fáceis de aparecer não hein Não sei galera Não sei Não sei Não sei que era uma dungeon ali Mas não era É bom sempre olhar aqui Que em alguns lugares tem alguns Alguns minérios bons Eu devia ter feito uma bota né Não tem nenhuma bota Vou fazer uma bota Deixa eu pegar uma polpa de madeira Eu tenho madeira aqui Não né Não trouxe madeira Não trouxe Não trouxe Eu não trouxe A professora pega no meu pé Não é trouxe É trouxe Beleza Já que tu diz né Falando professoras Eu também acho que praticamente assim O Brasil está muito mal né Mas isso vai ficar no próximo vídeo O meu comentário Sobre assim Os professores O que eu acho que devia ser feito né Por causa assim Que alguém por salar E essas coisas né E eu acho que eles Eles deviam ter um pouco mais de valores Porque eles ensinam as pessoas né Elas ensinam as pessoas A serem Ah Ele é o melhor jogador do mundo Mas sempre teve um professor Que ajudou ele né Eu penso assim né galera Eu acho isso Não sei se vocês pensam igual a mim Mas eu acho isso Eu acho interessante Professores assim Deviam ser mais valorizados né Sempre tem uns Que pode ser chato pra vocês Mas É É questão de se entender né Eu também não gosto de alguns professores Mas Nem se sempre a gente gosta de todo mundo né É Normal galera É normal né Se vocês não concordarem Não se zanguem comigo O que eu tô falando Opa não Não Cancela Tô falando umas coisas nada a ver hoje Não Tô falando nada a ver sim Por causa que é verdade né Eu acho isso Eu penso que Dizer o que eu penso né Deixa eu comer essa carninha de zumbi aqui Beleza Ai Tu gosta de carne de zumbi nenê Ele pega carne de zumbi galera O lobinho gosta de carne de zumbi Ah eu não tenho nenhum osso Tenho ossinho pra te dar aqui Oh vem Oh Ei Peguei o lobinho Uhul Yeah pessoal Eu já peguei um lobo Então não vai ser qual Hum Eu vou me despedir do teu ladinho F5 F5 F1 Eu com essa roupa bem restart E tu sentadinho Sentar aqui contigo Beleza Então pessoal é assim Com esse tema de lobo E meu amiguinho aqui Que nós vamos se despedir de vocês Espero que gostem É isso aí Favoritem clique em gostei Por favor ajudem o canal a subir E é isso aí Até o próximo vídeo galera Que que é isso? Uma espada Então é isso aí Tô vazando até o próximo vídeo E fui galera Falou Tchau